Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Neto e vou falar para vocês hoje de Roma, especificamente sobre o Alto Império Romano. Vamos relembrar como que nasceu o Império Romano. Roma passava por uma guerra civil, o Senado propõe a criação dos triunviratos, que são generais, generais romanos de grande influência, que deveriam controlar a guerra civil. Roma foi dividida em partes, três partes, cada general controlaria uma parte, mas esses generais acabaram entrando em guerra. E quem acaba se sobressaindo nesse processo é o general Otávio. O Otávio acaba recebendo o título de imperador pelo próprio Senado, acaba ganhando o título de Augusto, torna-se um imperador divino e consegue, o grande marco do Otávio, é estabilizar a Roma. Ele coloca fim em guerra civil graças à política do pão e circo. Roma estabilizada. Então, quais as consequências dessa estabilidade trazida pelo Otávio? Fim das conquistas, os romanos decidem agora administrar o Império. Então, a República gerou a expansão. O Alto Império, período do início da estabilidade a partir do fim das conquistas. Quanto mais eu conquisto, mais difícil administrar. Então, vamos parar de conquistar território para tentar organizar a administração desse território. Controle das fronteiras. As fronteiras romanas eram bastante tensas. Povos tentavam invadir Roma em função das riquezas acumuladas. Então, os romanos resolvem controlar de forma mais qualificada as fronteiras. Auge do pão e circo. Então, além dos espetáculos em arena, luta de gladiadores, batalhas navais, corrida de biga, corrida de quadriga, peças teatrais, é interessante destacar que muitos imperadores aumentaram o número de feriados em Roma. Qual é a ideia do feriado? É que a pessoa não precise trabalhar e possa assistir a esses espetáculos. Então, foi uma forma de ganhar popularidade. Os imperadores ganharam muita popularidade. Muitos imperadores no Império começaram a patrocinar equipes de corrida, de biga ou de quadriga. Existiam várias equipes. Os atletas começaram a ser remunerados de forma mais profissional. Durante esse período. Tudo isso como forma de aumentar o entretenimento da população, distrair a população, afastando qualquer possibilidade de guerra ou revolta. Sobretudo das camadas populares. Nesse período, todos os imperadores passam a ser divinizados. Então, todos os imperadores vão receber o título de Augustus. Então, tem o nome do imperador e, posteriormente, o termo Augustus, que significa divino. Ok? É muito comum você utilizar o termo para o Otávio. Foi o primeiro, Otávio e Augustus. O que não significa que os demais não tenham sido divinizados também. Esse é o período de construção de aquedutos em Roma. Pode parecer uma coisa boba, mas é fundamental. Os romanos começam a levar água para toda a população. São construídas diversas fontes públicas que levam água para a população. Uma medida que causa grande impacto social. E o que proporcionou, nesses aquedutos, a construção das famosas termas romanas, dos banhos romanos. Os romanos se reuniam em piscinas públicas para se refrescar. O grau de sofisticação dessas piscinas era tão elevado que, no inverno, eles tinham um modelo de piscinas aquecidas também. Todas essas medidas contribuem com a estabilização do Império. Importante notar que com riqueza e estabilidade começa também um período de anarquia imperial. Os imperadores vão gastar muito dinheiro, vão ter uma vida luxuosa, vão promover uma série de festas que ficam conhecidas como bacanais, os bacanais romanos, vão promover orgias. Enfim, é um período em que eles possuem a estabilidade e, consequentemente, gastam grande parte dos recursos arrecadados. Ok? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até a próxima.